E eu estava no Palácio do Governo com o Celso. Como já disse, o Celso era uma figura internacional e eles não prenderam. E a mim, que não era nada, seis dias depois foram me buscar. Você ficou quanto tempo por isso? 45 dias. 45 dias. Quais as semelhanças entre aquele momento e o atual? Não tem muita, não. Apesar de que golpe é sempre golpe. Não tem muita. A diferença marcante é que em 64 os militares estavam por trás do golpe. E agora não. Agora, a mobilização da classe média pela imprensa foi mais ou menos semelhante, não foi? Muito semelhante. É sempre o centro das atenções, é sempre a classe média. Pro ou contra. Na verdade, a esquerda tem tido pouca capacidade de ativar a classe média. Porque é ela que faz a opinião. Agora, em 64, digamos, a resistência da classe média contra o governo Janko é muito semelhante de hoje contra o governo Dilma. É muito semelhante. É uma semelhança, na verdade, importante. A questão internacional na época, comparando com agora, dá para ver sinais aí de influência externa também nessa mobilização? Nessa de hoje, não sei. Mas em 64, não só a influência, mesmo a articulação do golpe era visível. Eu estava na Sudene naquela época e a figura central era o Celso Furtado, mas eu tocava a administração. E então, como era difícil acusar o Celso de qualquer coisa, o fogo se entrava em cima de mim. E lembro do suíte chamado John Defendorf. Você lembra desse nome? Não, não lembro. Era o representante da USAID no Brasil. A USAID foi criada por Kennedy. Interessante, né? Porque era uma estratégia intervencionista, mas do Kennedy. Então, o Defendorf, numa discussão comigo, chegamos a um ponto de tensão em que ele levantou logo a possibilidade do golpe. Eu, então, respondi com muita arrogância e pouco conhecimento que os fuzileiros navais não iam mais entrar em ação. Ele respondeu em inglês. Já sabia tudo, né? Já sabia tudo. E eu não sabia nada. E aí E aí E aí